Oi, amores! Hoje trouxe um vídeo pra vocês aqui no canal que muitas adoram. Já adivinharam? Vídeo de comprinhas. Bom, gente, faz muito tempo que eu não trago vídeo de comprinhas. O meu último vídeo de comprinhas aqui do canal foi em dezembro. E desde então eu comprei bastante coisa nesse meio tempo. Dei uma loqueada até assim, até demais, sabe, gente? Mas lembrando que são compras acumuladas, né? Faz quatro meses já. Então não foi tudo de uma hora pra outra que eu comprei, certamente, né? Não conseguiria comprar tudo de uma vez só. Enfim, sem muito blá blá blá, vou mostrar pra vocês as minhas últimas aquisições. Vou começar pela Renner, tá bom, gente? Porque foi uma das coisas que eu comprei, assim, no começo do ano. E tem algumas que ainda tem, tá? Tem umas que também são mais recentes. Começando por essa blusinha aqui. É um crop de tricôzinho. Ele é bem básico, sabe, gente? Eu comprei, eu não lembro o preço de tudo, tá? Esse aqui eu não lembro o preço. Mas eu acho que era uns 80 reais. Foi uns 80 reais. Não achei um valor tão caro, porque na Zara a gente paga, tipo, uns 200 reais uma blusinha assim. Então eu achei um valor até que ok, né? Um cropped, eu amo blusa cropped, vocês sabem. Até hoje eu tô com um cropped. Não dá pra ver, né? Eu amo blusa cropped pra usar com calça de cintura alta. Eu tenho muita calça de cintura alta. Na verdade, eu quase não tenho calça de cintura baixa. Então eu acho que é ótimo pra dar, sabe, só mostrar um pouquinho da barriga. Eu acho que fica bonito. Então essa blusa foi uns 80 reais. Blusinha preta básica. E a única coisa que ela tem de diferente é que ela tem um... Como que diz? Uma fendinha aqui na manga. Mas ela é bem básica, assim. Eu acho que deve ter na Renner. Ou então vocês encontram alguma parecida. Continuando. Na Renner, eu comprei esta calça de couro. Tem foto minha com ela no meu Insta. Vou deixar meu Instagram aqui. Se você não me segue, me segue lá. Que eu sempre posto meus looks por lá. Enfim. Esta calça, ela é maravilhosa, gente. É uma calça de couro fake, né? E ela é flare. Ó, a boca dela é assim. Ela é flare. Eu não sei se ainda tem na Renner, mas... Eu vou dar uma procurada pra vocês no site. Se tiver, eu deixo no box de informações os links das peças que eu encontrar, tá bom? Então, tudo que eu encontrar, eu vou deixar lá. Esta calça que eu comprei no tamanho... Não sei se vocês querem saber. Mas eu comprei no tamanho PP34. É, acho que era PP. E ela tem... Além dela ser de couro... Ela tem um detalhe de... Uma camurça, assim, sabe? Aqui no joelho. E tem também na parte dos bolsos a mesma coisa. Essa camurcinha aqui. Eu adorei essa calça. Vestiu super bem. Ela tem esses botões frontais também, que eu achei um charme. Eu não fechei todos pra vocês. Mas ela tem quatro botões pretos, que dá... Ah, eu acho que dá uma alongada a botão frontal. E, enfim. Eu achei super bonita essa calça. Custou em torno de 150, 180. Eu acho que foi isso. Não passou disso. E da Renner também... Uma outra coisa que vocês já cansaram de ver aqui no provador. Nos vídeos do provador, né? Aqui no provador é bom. Nos vídeos do provador, eu já usei muito esta bolsa aqui. Muitas pessoas falaram até que comprar essa bolsa, porque gostaram dela nos vídeos que eu mostrei. E, realmente, essa bolsa foi a minha nova aquisição, assim, pois... Gente, eu só tava usando aquela outra da Renner do dia a dia. Eu tava precisando muito de uma bolsa dia a dia. Aí, encontrei essa. Achei super compacta. Só que cabe muita coisa, além de tudo. Além dela ser pequena, assim, por mais que ela seja pequena, aparentemente, ela cabe em muita coisa. Todas as minhas coisas aqui dentro. Mas, ó. Ela tem três divisórias aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas ela tem três divisórias. E... Ela é quadradinha. Eu amei o estilo dela. Eu nunca tive uma bolsa, assim, quadradinha. E eu amo bolsa desse tamanho, vocês sabem. Até falei pra vocês no meu vídeo de coleção de bolsas. Que eu amo bolsa, assim, desse tamanho médio. E, assim, mais estruturada. Não gosto muito daquelas bolsas moles. Me agonia um pouco. E ela tem uma corrente mais pro chumbo, assim. E ela tem essa... Só a alça longa. Ela não tem alça curta. Mas ela foi... Ainda tem no site. Vi essa bolsa no site. Ela tá custando, acho que 130 ou 140 reais. Eu achei um valor bom por uma bolsa, assim, bonita. Né? E... E, assim, tá durando, né? Eu tô usando ela todo dia, gente. E tá perfeita. Enfim, eu acho que da Renner, gente, foi isso que eu comprei. Não comprei mais nada. Ah, eu comprei um cinto de oncinha. Que eu tô até com crop de preto na foto. Vou deixar a foto aqui. Então, vocês sabem que eu também comprei um cinto de oncinha na Renner. Eu não achei ele. Deve estar perdido pela casa. Mas eu comprei esse cinto de oncinha também. E ele é maravilhoso. Vai com tudo. Já usei de várias formas. E eu não lembro quanto ele foi. Eu acho que foi 60 reais. Não sei se tem ainda na Renner. Mais na Renner. Mas eu também posso deixar o link pra vocês também encontrar. Aqui eu fiz vídeo. É... Não faz muito tempo pra vocês, meu provador, dessa loja. O nome da loja é Estoque. É um outlet das marcas Bobô, Rosa Chá, John John, Duda Lina. Enfim, marcas super boas. Só que tem um precinho, né? Que a gente sabe que também é aquele pra ser amigo. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no site da Estoque. Que eles têm site. Então, é ótimo pra quem quiser comprar e não tem a loja na cidade. Aqui na minha cidade só tem uma loja da Estoque. Mas eu sempre compro pelo site porque eu acho mais prático pra mim. Então, pra quem tiver interesse, corre lá no site que tem muita coisa legal. É... Então, eu entrei no site e encontrei essa blusa que eu estava apaixonada por ela. Já usei. Eu tô com a etiqueta dela aqui, gente. De quanto ela era. Eu até tirei porque eu já usei essa blusa. Mas... Essa blusa, gente. Ela é muito linda. Paetê está super em alta, né? No outono e inverno vai se usar muito paetê. Brilho. Peças com brilho. Eu sei que essa blusa aqui, tipo, não é outono e inverno, né, gente? Porque, assim, ela é muito fininha. Tipo, é uma blusa de regatinha. Só que mesmo assim, com um casaco, às vezes, dá pra você usar. E, como aqui em Curitiba ainda não deu aquela super esfriada que você, tipo, não aguenta ficar sem uma blusa de lã e casaco. É... Eu super já usei, assim, e foi bem tranquilo. Usei só ela e não passei frio à noite. É... Então, essa blusinha aqui é da Rosa Chá. Comprei no site da Stock. Essa aqui é a tamanho P. Não tinha mais a PP quando eu comprei. Vou deixar uma foto dela no corpo, que eu usei com a calça da Renner. E eu achei que ficou lindo o look. Essa blusa, gente, ela custava mil reais, esse cropped, com renda. E parecia mil reais. Quando que eu iria pagar mil reais numa blusa dessa? Nunca na vida, né? Aí, baixou pra quatrocentos. Aí eu falei, nossa, putz, ainda tá muito caro pra uma blusa que é mais noite, que eu não vou usar tanto. Aí, baixou pra 250. Aí, gente, eu comprei. Sei que não foi muito barato, mas, comparado a mil reais, Mas, achei que 250 por uma blusa da Rosa Chá... É, não tivesse, né? Melhorzinho, precinho mais, né? Coerente. E eu sei que eu vou usar ela muito com saia, com calça, enfim. Eu adorei. Na Stock também, essa foi mais recente, essa compra. Eu amo, vocês sabem, quem me acompanha aqui já há um tempo, Sabe que eu amo muito peças de tricô, blusinhas de malha canelada. Eu acho que, assim, você tendo uma blusinha bonitinha dessas, Você combina com várias peças, com calça, com saia, com tudo. Só joga um casaco, às vezes, enfim. Eu acho que é muito necessário essas blusinhas. E sempre compro. Tipo, toda estação, assim, de outono e inverno, eu sempre tô comprando. Porque eu acho que é muito útil. E eu tava sem nenhuma blusa, gente. Dessas malhas caneladas, no tom off-white, no badge. Eu só tenho preta ou branca. E eu tava sentindo falta pra usar com saia midi. Enfim, tava sentindo falta desse tom. Aí, entrei na Stock. Daí, essa aqui é a da Lely Blanc. Ela custava 400 reais, eu acho. Eu acho que é um absurdo ter uma blusinha de malha canelada. E ela foi pra 150. Não achei super barata, porque é o preço da Zara. Normalmente, Zara é 150, 200 reais. Mas é da Lely Blanc, né, gente. Então, né, é uma qualidade um pouco maior. E também, você paga a marca, né, querendo ou não. Então, eu comprei essa blusa aqui. Ela é muito bonita, gente. É um tecido grosso. Essa aqui, eu acho que é bem mais pros dias mais friozinhos mesmo. Ela tem um tecido bem grosso. Ela é de manga comprida. Tem um buraquinho aqui na manga que você pode pôr o dedo. Aí, ela fica bem retinha, assim. Você pode deixar ela bem esticadinha. Ou, né, arregaçar a manga. E o que é mais maravilhoso nela, ela tem esse detalhe aqui no seio. Ou esse decote todo. Não sei se tá dando pra ver, gente. Mas eu vou tentar deixar uma foto dela no corpo. Ou se eu não tiver foto, eu vou tirar uma foto de look pra vocês. Então, acompanhe no Insta. Que com certeza, logo menos, teremos uma foto de look com essa blusinha. Enfim, essa aqui eu comprei na P. Porque, gente, não tinha mais a PP. Então, eu falei, não vou esperar baixar mais o valor dessa blusa. Porque daqui a pouco nem a P não vai ter mais. Bom, vamos partir pra Zara. Gente, Zara esse mês, eu não comprei... Comprei uma coisa na Zara. E eu fiz vários provadores lá. Tô me segurando, hein. Porque eu já tinha comprado muita coisa. A única coisa que eu comprei na Zara, e foi assim, semana passada. Então, quem quiser. No site não tem mais. Esgotou no site esse brinco. Mas eu sei que em algumas lojas ainda deve ter. Então, se você gostou, tira a print aqui da tela desse brinco. Ou vai lá no meu Instagram e me pergunta por direct. Que eu respondo lá a referência. Então, o que eu comprei lá na Zara foi só um brinquinho, gente. Mas eu quero muito mais coisas. Talvez esse mês eu vá gastar mais lá na Zara. Ah, tá. Só queria ver o preço pra vocês. Esse brinco, então, eu comprei. Ele é uma argola. Uma argola, gente, de tartaruga. É estampa tartaruga. Ela é linda. Ela é uma argola bem grandona. E eu acho que fica linda no tom do meu cabelo. Porque ela é meio escura. Mas ela tem um marronzinho mais claro, assim. E eu acho que dá um destaque no cabelo. Porque eu gosto de usar brinco um pouco maior, né. Já que meu cabelo é comprido. E a argola eu acho que valoriza muito. Enfim, eu amei esse brinco. Eu fiquei louca por ele. E quando eu tinha salvado ele no meu carrinho de compras lá da Zara, né. No site. E quando eu falei assim, não, eu vou comprar esse brinco. Entrei, gente. O brinco tinha esgotado. Não tava mais disponível. Fiquei louca. Peguei a referência dele. E encontrei na loja aqui do Pátio Batel, na minha cidade de Curitiba. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Curitiba. Comprei lá. 79 reais foi esse brinco. Não é muito barato pra um brinco de acrílico. Mas, gente, acessório da Zara é mais caro. E também, querendo ou não, qualquer lojinha que você vai de acessórios, você paga bem carinho. Bom, gente. Agora, na verdade, agora é tudo compra online. Não tem mais Zara e não tem mais Renner. Então é só compra online. Mas é bom pra vocês, porque quem tiver interesse, às vezes, não tem a loja na cidade. Como é o meu caso, né. Porque é tudo site. Você compra pelo site. É bem tranquilo. Bem de confiança. Comprei duas vezes no site O Que Vestir. Gente, o site O Que Vestir tem muita coisa legal. São marcas tops, assim. Marcas muito boas. Tem Adidas, tem Nike, tem Farm, tem... O que mais? Deixa eu pensar. Tem a Market 33. Eu adoro essa marca. É uma marca mais acessível. E tem umas roupas bem na tendência, assim, mais jovens. Tem a marca Nativosa, da Bairi Vê, que é a da Nativosa, né. É uma marca super cara. Super cara. Mas é uma boutique. E eu comprei umas pecinhas dela. Mas, assim, as coisas mais baratas. Mas eu tinha gostado. Enfim, vou mostrar pra vocês. Vou começar por ela. Então, no site O Que Vestir, uma última compra que eu fiz lá foi... Nem usei, gente. Tô me segurando pra fazer o vídeo pra usar depois, né. Porque eu queria mostrar pra vocês com a etiqueta e tudo. Então, uma das compras foi dessa NV, da Nativosa. Vou deixar o link aqui se eu encontrar. Se eu não encontrar, eu deixo outra cor. Porque eu lembro que tinha outras cores dessa blusinha. Talvez essa eu já tenha esgotado. Essa blusa aqui é um terracota maravilhoso. Não tinha nenhuma... Ó, mais uma blusa de malha canelada, gente. Vocês viram que eu sou viciada. Mas essa é bem diferente. Ela é regata. E ela tem uma gola super alta, assim. Acho que fica muito chique. E você... Claro, né. Não é tão alta assim. Você dobra ela aqui. E ela fica uma golinha meio... Meio soltinha, assim, no pescoço. Não fica, tipo, estrangulando. E essa aqui é a terracota, meio... Que cor que tá escrito aqui? É, tá escrito terracota. Então, é esse tom mesmo. Então, ela é o tom terracota. Que eu achei linda. Não tinha nenhuma peça desse tom. A minha é tamanho PP. E, gente, foi cara. Por uma blusinha dessa. Comparada da Lelys, essa aqui foi cara. A da Lelys foi R$150. Essa aqui foi R$250. E, gente, tem na Zara várias desse estilo por R$80,00. Que eu vi esses dias. De golinha, assim, regata. Mas, enfim, né? Comprei e não me arrependo. Porque eu sei que vai durar muito. Então, essa aqui é da Nativosa. Aí, olha essa caixa. Olha aqui tudo. Deixei tudo na caixa pra vocês, gente. Pra mostrar certinho. Aí, a minha primeira compra desses últimos tempos, na... O que vestir... O que vestir... No que vestir... Ai, gente. Meu Deus. Foi... Que agora eu vou rasgar toda a caixa. Não tô conseguindo abrir. Foi também na Nativosa. E uma da Market 33. Que essa que eu falei pra vocês. Que tem um valor mais acessível. E tem peças bem lindas. Essa da Nativosa. Foi cara. Já digo pra vocês. Tá? Pensei que eu era rica esse dia. Dei a louca. E comprei. Né? A gente pensa, às vezes, que a gente é rica. Mas não sabe que não é, né? Porque depois a gente tem que pagar a fatura do cartão. Então. Essa calça. Ela custou. Se não me engano. 450? 480? Algo do tipo. Foi cara, gente. Por uma calça. É bem cara. Mas eu sei que é de marca. A gente paga marca. Quando a gente compra uma coisa assim, né? De alta costura. Enfim. A gente paga marca. Querendo ou não. Veste muito bem. E também. Não é sempre que a gente compra, né? Enfim. Então, eu comprei essa calça. Como eu falei pra vocês. Estou muito na vibe. Calças cargo. Calças desse estilo verde militar. Bem assim, despojada. Vocês sabem que eu estou alucinada por essa moda. Até todos os meus provadores aqui no canal. Eu tenho mostrado todos os provadores. Acho que nenhum. Eu deixei de mostrar uma calça cargo. Ou calça verde. Ou uma marca. Enfim. Coisas nesse estilo. Então, me dei de presente essa calça aqui da Nativosa. Na verdade, quando eu fui comprar as coisas dela, mesmo sendo extremamente caras, acabam muito rápido. Você entra assim. A pessoa colocou a foto. No outro dia você entra e não tem mais. Então, foi o meu caso. Entrei pra comprar essa calça no site O Que Vestir. E a calça já não tinha mais o número 34. Aí eu tive que comprar 36. Ficou grande na minha cintura. Ficou. Vou ter que ajustar. Por isso, até que nem usei. Porque eu já queria ter usado ela. Mas não consegui usar porque tá bem grande pra mim, assim, na cintura. Tinha que ser 34. Vou deixar o link dessa calça lá no... Lá não. Vou deixar o link dessa calça no bloco de informações. Caso alguém tenha interesse. E às vezes deve ter outros tamanhos, enfim. Então, essa calça é linda, gente. Tô louca pra usar ela com essa blusa terracota. Eu acho que vai ficar muito lindo. Vocês não acham? Então, me acompanhem lá no Insta pra ver esse look. Vamos ver se vai dar certo. Aí, continuando no Que Vestir. Comprei essa blusinha da Market 33. Comprei na promoção. Ela custava caro, né? Isso que eu falei que é um valor acessível. Mas ela custava caro. Quando era coleção nova, ela custou bem carinho. Era... custava carinho. Mas, quando eu comprei, já estava na promo. Graças a Deus. Esperei muito por essa blusa, porque eu queria. Eu já usei essa. Tem foto minha no Insta com ela. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem também. Ela é um cropped de língue branco. Tem um vazadão aqui na manga. Tipo, o braço inteiro aparecendo. E ela só faz uma amarração aqui no punho. Ela é transpassada. Tá? Transpassadinha, assim. Então, ela é bem decotada. Mas eu gosto de blusa decotada. Vocês sabem. Atrás, ela tem um elástico. Nas costas. Que fica bem ajustadinho, assim. Fica bem delicada. Essa aqui eu comprei no tamanho 34. E ficou um pouquinho solta no meu seio. Então, não é uma confecção tão pequenininha essa blusa. E se não me engano, gente. Eu não sei se eu tenho o valor dela aqui. Que eu vou guardando as etiquetas pra vocês, né. Ah, tem. Ah, mas não tá o valor que ela ficou. Mas, gente. Ela foi, acho que, 110 reais. 110 reais por uma blusinha, assim, bem arrumadinha. Eu achei que tá o valor ok. Porque na Renner não é muito diferente disso. Então, eu comprei essa blusa da Market 33. Foi um 110, 115 no máximo. Aí, gente. Tá acabando já. Não tem... Ah, eu até achei que eu não comprei tanta coisa. Que eu comprei que tá mais caro. Bom, gente. Então, eu comprei essa camisa branca da Us 2. Mas eu já tinha camisa branca. Né. Minha mãe fala que eu só quero comprar as mesmas coisas. Mas, gente. É porque eu gosto de camisa branca, sabe. Eu acho que é muito usável. Tipo, uma peça super atemporal. E ainda de boa qualidade. Dura a vida inteira. Então, eu quis apostar nessa. Por quê? Eu já tenho camisa branca. Oversize. Que é até da Renner. Que eu já mostrei pra vocês. Mas essa aqui. Ela é um tecido não igual ao que eu tenho. Aquela é um tecido mais grosso. Tipo, bem algodão bruto. Assim, sabe. Que você... Que ela fica mais engomada. Essa aqui já não. Ela é um tecido mais fino. É uma camisa mais chique. Tá. Ela é bem over. Na verdade, eu comprei tamanho G. Porque tava na promoção também essa camisa. E quando eu fui comprar, já não tinha mais disponível em nenhuma loja. Eles têm várias lojas em São Paulo, se não me engano. E também vendem online pelo Instagram. Tem site. Eles têm um site certinho. Enfim. Bem tranquilo a compra. Mas só tinha tamanho G. E aí, o que eu fiz? Comprei a tamanho G, né. Porque eu não poderia ficar sem. Então, eu comprei essa blusa da Stubrand. Ela custou em torno... Não lembro agora, gente. Mas custou em torno de 200. 250. Por aí. 270, talvez. Ela é linda. Não tenho foto com ela. Mas fica ligadinha lá no Insta. Que pode ser que eu faça um look agora, nesses dias, com ela. Porque eu tô louca pra usar. Aí, gente. Faltam duas coisas só. Uma foi uma compra do Enjoy. Tá. Vocês sabem. Muita gente sabe que eu compro no Enjoy. Eu amo o site Enjoy. Tem até uma lojinha lá. Vou deixar a minha lojinha aqui pra vocês. Desapego de várias coisas. Em ótimo estado lá. Então, eu adoro. Adoro. Eu sempre compro coisas da Zara. Lá no Enjoy. Coisas que, às vezes, não tem mais. Que já esgotaram no site. Ou agora que tem site, né. Ou já esgotaram na própria loja. Eu sempre encontro as peças que eu quero no Enjoy. Aí, eu comprei esse casaco. Que é da Zara, por sinal. É um casaqueto. Tá. Casaqueto de tweed. Nesse tom rosinha. É uma coleção bem antiga. Porque eu me lembro. Que é uma coleção super antiga. Assim, não tem mais na loja. Mas, enfim. Ele é um casaqueto muito fofo. Acho que vai ficar lindo pra usar com peças claras. Com saia. Com calça jeans também. Num tom clarinho. Ou calça jeans escura. Enfim. Eu acho que vai ser super versátil. E esses casaquetos na Zara custam em torno de 300, 400 reais. E eu comprei esse por 100 reais, gente. E ele tá perfeito. Juro pra vocês. Perfeito mesmo. Tô louca pra usar também. Dar uma esfriadinha aqui. E eu consegui usar ele. Então, ele tem um corinho aqui no ombro. E tem esse coloridinho. Ele é um rosa. Bem delicado. E tem essas franjinhas. Coloridinhas azul. E um salmãozinho. Tem um zíper aqui. Ele abre. Ai, gente. Ele é muito fofo. Sério. Tô louca pra usar também. E por último. Gente. Comprei um chapéu de praia. Só que não gostei. Gente. Foi furada. Encontrei esse chapéu na Forever 21. Por 80 reais. 90 reais. E falei. Não. Que absurdo. Eu não vou pagar esse. No chapéu que eu vou usar. Muito pouco. Achei na internet. Nem vou falar de onde quer. Pra vocês não comprarem. Porque, olha. Eu não gostei. O chapéu é bonito. Mas. Ele parece um chapéu meio que de pagodeiro. Porque. Gente. Ele é muito alto. Essa parte aqui. O que é o Vida Forever. Essa parte aqui. Que fica encaixada na cabeça. Ela é um pouco mais baixa. Ela é tipo metade disso. Entendeu? Então. Ela fica certinha na cabeça. Fica bem bonito. Esse. Eu comprei. Porque eu falei. Nossa. Vi na foto. Achei legal. E custou 40 reais. Esse é o grande. O pequeno custava 30. Falei. Gente. Maravilhoso. Vou comprar. Esse 40. Já tá. Já tá ótimo. Mas gente. Ele é muito. Ele ficou horrível. Eu vou ter que. Sei lá. Vou ter que dar. Não sei o que eu vou fazer. Olha. Gente. Muito, muito alto. Não gostei. Assim. Foi uma furada. Esse aqui. Porque eu vou ter que comprar outro. Vou ter que pagar caro. Às vezes. É por isso que eu falo. O barato sai caro. Gente. Às vezes é melhor você pagar mais. E comprar uma vez só. Do que comprar 3 mil vezes. E gastar bem mais. Enfim. Gente. Esse foi o vídeo de comprinhas. Bem aleatórias. Tipo. Tem coisa de praia. Tem coisa de frio. Mas é isso. Foram umas compras assim. De 4 meses. Né. Não é tudo de agora. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Talvez eu tenha esquecido. Mas. Né. Acontece. É isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinha. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. Curte muito pra eu saber. Compartilha com as amigas. Comenta aqui. Qual peça preferida de vocês. O que vocês estão querendo comprar também. Da Zara. Da Renner. Enfim. De qualquer outra loja. Pra eu ficar saindo.